Vem, vamos jogar um pouco de Wii. Opa! Foi mal galera, pensei que estava em Marrocos. Faltou o travesseiro. Só um minutinho, tá? Salvamos! Salvamos, né? Ih, nem sei se salvamos não. Vamos dar mais uma salvação com o sério. Acho que é o último sério e ponte, não? Vamos lá. Até sei pra onde a gente vai. A gente vai enfrentar aquele otário daquele monstro. Ativar a vermelha aqui. Já vou colocar, ó. Verde. Tô colocando só a vermelha. Não, isso aqui é o sangue. A checa aqui é chatão, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Veja? Jura? Caramba, velho. Vai dar merda. É, eu não tô lembrado pra onde tem que ir, mano. Ficado de tosse, minha mãe. Nossa, mano. Cadê o pacabundo, mano? Cadê o pacabundo, Tati? Ah, tá. Tiquei. Ué, demorava muito pra descobrir isso, irmão. Viado! E aí, assustou. Ih, mano, deu o tempo. Vai, pua, chapa. Tartado. Idoso na escola, tu não aguenta, né? Sonista. Alata, velho. Na moral, velho. Vou espalhar seu corpo pela rua. Tartou um bagulho, filho. Não tem nada. Ali. Não. 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 Ué. Não tem nada agora. Ah, tá. Não é aqui. Com certeza. Fique aí sozinho, seu Otário. Que eu vou seguindo. Não. Chora. Vamos! Vamos... Vamos! 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 Droga! O que é? Ai! Mamãe! Chora, o tarão! Até que eu não tomei sufoco não, né, filho? Foi bom. Vou conversar a vocês que eu achei que ia tomar mais sufoco do que eu tomei aí, mas eu acho até que fui bem, cara. Vou falar. Foi até melhor do que a primeira vez que eu fechei esse jogo aqui, cara. Pro Canel, lógico. Acho que voltou. Voltou mais bonito, né, cara? Tá aparecendo até... Deputado Estadual. Que merda! Que merda! Que merda! Tô fazendo nada. Tô até preso. Mexe comigo não. Tô até preso. Tô pagando pela minha fazenda, meu. Que merda! Só roubei uns boizinhos. Ah, esse bicho vai me dar sufoco. Melhor tentar quebrar ele aqui fora mesmo. Ih! Mas... Opa! 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 Jura? Jura? Ah, mano, o que é isso? Isso aí que quebra o jogo Isso aí de... De... Eu ia tentar falar uma palavra difícil, mas não vou falar não Pra não vacilar Companheiro Acho que nem eu ficar calado Faz caladinho Que tá bom Agora foi, né? Tinha que matar o bicho pra poder você liberar a passagem, mano Tá ousada Cinquentão, ganhamos cinquentão Falei, companheiro Fale quietinho Tá lá, consegui lá que é Cara, companheiro, isso tá indo errado Vou pegar o bicho pra lá E aí, eu tô no carro Não era pra ir... Pô, mas acho que tô perdido, hein? Não, tô dizendo que é pra entrar aqui Ah, aqui, né? Hã? Adivinha aquela portinha? Você vai adivinha aquela portinha? Não vai, né? Mano, eu tenho a impressão que eu tô voltando Mano, eu tenho a impressão que eu tô voltando Mano, eu tenho a impressão que eu tô voltando Ué? Tá, tá mesmo Eu acho que é isso Eu acho que é isso Vou colocar o meu bicho Tchau, tchau. 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 Que susto que esse cara me deu, Brando. Tchau. 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 Tchau meus amigos. Tchau. Tchau. E lá não, vai que a gente precisa ir lá, sei lá mano, se a gente comprar o sangue né Ah mano, HP Aí sempre tem um retardado que fala assim, ai ta apelando Tem que tomar seu fogo toda hora, eu posso comprar uma arma de munição infinita pra brincar Mano, acho que vou enfrentar o Krasner agora Acho que é isso mesmo Então, vocês dois estão todos conectados agora, é isso? Onde está Ashley? Você realmente quer saber? Ela está além dessa porta Mas você precisa de três insígnias para abrir O que você vai fazer, Krasner? Tem um no norte E o outro no o oeste E deixa eu pensar Você tem o último Um Isso significa que você está em um treinamento Parece que você pensou isso muito bem É legal Um 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 Is Um Vamos lá. Que mentira! Você está tomando tiro que vai ficar de sacanagem mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pintou filho? Pintou? Pintou? Aqui? Não me não? Pintou filho? Pintou filho? Tô pensando que aqui é moleza, filhão? Tô pensando que ia achar um monzinho com açúcar aqui. Aqui você vai apanhar, filho. Aqui onde você apanha, sua mãe não vê. E aí... Pô, injuram? Nossa cara... O boneco está levantando e tomando seguidamente. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Um chefe. E aí, tuzão. Tomei, agora eu tomei, agora com certeza eu tomei, 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 eu tome Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que você lutou por, Conrad? Eu me derrubo, eu acho. Hum. Umbrella. Hum. A planta era cilada, viu? Né? É, eu vou carregar as armas. Estão ligados que é a hora de enfrentar ele, né? Eu não só saí vivo dessa brincadeira. E no final eu contaria a história. Essa lenda. E no final eu contei. E no final eu contei. E no final eu contei, Crouser. Hum. Vamos ver sobre isso. Ah, eu me derrubo. E no final eu contei, Crouser. Prepare for your death, Leon. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Fiquei sem munição, mano. Fiquei sem munição, mano. Pra cá, fiote. Pra cá, fiote. Vem. 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 Mano, acabando a munição aqui, agora o que eu faço? Não vou usar maçã não, vou de pistola. Mano, ferrou. Cara, eu estou sem alternativa agora. Caraca, eu vou ter que usar. Mano, não vai dar, vou ter que usar aqui o... não tem outra arma. Mano, eu não tenho outra arma, vai dar ruim. Mano, eu não tenho outra arma. Caraca, eu vou ter que usar. 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 Prepare for your death, Leon. Malu? 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 É, brother. O bagulho tá roubatão, hein? O bagulho tá roubatão. O bagulho tá roubatão. O bagulho tá roubatão. Que isso, cara? Nossa, mano. Ali roubou demais. Que isso, velho? Usa a Magna. Bate fly. Ah, mano. Vai se dá outra rodar, filho. Pois essa é a outra. Quebrou a pistola. Se tivesse pistola, quer dar uma pistola, cara? Ó. Chorou, filho. O choro é livre, filho. Pra lá ou pra cá? Ah, o cara me deu sufoco, hein? Mas eu não perdi pra ele, não, filho. Você vê que... Você vê que... De rifle eu ia matar ele, cara. Porque se não tivesse tempo. Certo, mano? Tá lá, ó. Passei. Mais um finalizado, ó. É a precisão lá, ó. Show de bola. Faz que nem o Zang, jogando velho isso e faz... Análise. Não. Daniela fechando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Esqueça de avaliar. Tamo junto. E a bala tá comendo ali, ó. Hehehe.